O mundo está cheio de lugares que estão cercados de mistério e que tem uma grande história por trás deles. No entanto, por serem perigosos ou mesmo por terem maldições, a maioria proibiu totalmente a entrada de pessoas. Dê uma olhada no top 10 lugares que você nunca deve visitar. Área 51 Famosa por histórias do que há dentro dela, a Área 51, localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, teve várias teorias sobre seu verdadeiro propósito. Tudo o que se sabe é que é uma base militar ultra-secreta e que é guardada em todos os momentos, com placas avisando possíveis intrusos e até mesmo proibindo a captura de fotos. E eles são tão sérios com o sigilo do lugar que o governo dos Estados Unidos disse ao Google para tirar a localização de qualquer mapa ou fotografia de satélite. Isso somado ao fato de que existe muito debate sobre o governo talvez manter armamento experimental ou mesmo vida alienígena dentro da base faz todos se perguntarem qual é a realidade do lugar. Mas com essa segurança toda, é mais provável que você seja feito prisioneiro e compartilhe uma cela com um extraterrestre do que dar um passeio pela base. Ilha Sentinela Norte Os humanos são conhecidos por terem avançado inteiramente de suas raízes e tradições indígenas, substituindo tarefas e um antigo modo de vida por produtos e a vida na cidade. Mas ainda existe um pequeno lugar no mundo onde habitantes conseguiram viver completamente isolados da sociedade moderna. Esse lugar é a Ilha Sentinela. Devido à importância de manter seus habitantes sem contato com o resto do mundo, a ilha teve visitas severamente restritas. Apenas algumas pessoas já fizeram contato com eles para fins de pesquisa. Mas a principal razão pela qual você não deve ir lá é como eles tratam aqueles que se aventuram na ilha. Suas boas-vindas habituais são com pedras e lanças. E mesmo que você consiga causar uma primeira boa impressão, é apenas preciso cometer um pequeno erro para que eles te vejam como um inimigo. Um total de três casos de pessoas mortas pelo povo da Ilha Sentinela foram registrados ao longo dos anos desde sua descoberta. Então, ao visitar o Oceano Índico, é melhor ficar longe da ilha. O Jardim do Veneno Normalmente, os jardins são lugares para preservar a vida vegetal e para mostrar aos seres humanos a beleza da natureza sem que eles tenham que ir fundo numa floresta. Este, em particular, é mais ou menos assim. Isso é, se a pessoa que o construiu quisesse ter as plantas mais perigosas do mundo capazes de matá-lo apenas cheirando-as. Os portões com crânios e ossos servem como sinal de alerta, claro, do que esperar lá dentro. No entanto, se você ainda não ficou com medo disso, eles têm uma seleção de espécimes mortais, de flores que podem causar doenças graves se ingeridas a plantas com raízes, que, se colocadas no poço de uma cidade, podem acabar com uma população inteira. De acordo com a história por trás dele, esse jardim foi como uma maneira de se destacar de todos os outros que já existiam. Dito e feito, tornou-se o que provavelmente pode ser a atração turística mais mortal. Portão de Plutão Ao longo da história, houve lugares que foram vistos como portais mágicos para outras dimensões ou como portais entre o nosso mundo e o reino dos mortos. No entanto, este pode ser o mais próximo disso, pois na realidade contém um segredo sombrio que pode se tornar fatal para a entrada de qualquer um que seja corajoso o suficiente. Recebe o nome por servir como templo ou santuário para mostrar respeito a Plutão, o deus do mundo inferior. E ele causou bastante alarde quando soube-se que qualquer pequeno animal que entrasse no santuário morria misteriosamente logo após respirar o ar dentro. Uma relação mística com os deuses? Nem tanto. Em 2013, um grupo de arqueólogos redescobriu o local e viram que o local foi construído em cima de uma bolsa de minerais que gera grandes quantidades de dióxido de carbono, servindo de explicação para manifestações antigas e uma possível armadilha mortal. Tumba do Primeiro Imperador Considerada como o sepulcro mais famoso do mundo, essa tumba não é apenas o lar dos restos mortais do Primeiro Imperador da China, mas também uma réplica perfeita em tamanho real de todo o seu exército, desde soldados completos com suas armas e armaduras até os corséis que eles montaram em combate. Conhecidos como guerreiros de terracota, existem mais de mil peças individuais cuidadosamente esculpidas e detalhadas, mas a exposição não é só dos soldados de cerâmica. Os animais e pessoas favoritos do Imperador também podem ser encontrados, como garças e artistas. Devido à grande extensão e à enorme quantidade de detalhes que cercam as estátuas, também se acredita que a impressionante tumba foi o resultado de uma maldição que caiu sobre o Imperador. Algumas peças foram levadas para museus em todo o mundo, mas o acesso ao local principal da escavação foi totalmente proibido, tanto para evitar qualquer dano que pudesse ocorrer, quanto para deixar os espíritos dos antigos soldados descansarem novamente. Cavernas Lescaux Servindo como evidência que aponta para civilizações extremamente antigas, as paredes dentro da caverna de Lescaux, na França, retratam desenhos intrincados e bastante detalhados do dia a dia de quem os fez. Datando de mais de 15 mil anos atrás, há um total de 2 mil desenhos na caverna, variando de grandes a pequenos, e foi descoberto sem querer quando um casal de adolescentes caiu nele enquanto perseguia seu cachorro. Logo depois, tornou-se um popular ponto turístico. Mas devido à importância e à fragilidade dos desenhos, o local teve que ser fechado para mantê-los o mais intacto possível, já que mesmo o calor gerado por uma multidão poderia causar danos significativos a eles. Zona de Exclusão de Chernobyl Chernobyl é o lar de um dos maiores desastres de toda a história humana, matando dezenas e resultando em uma alteração permanente da natureza ao redor da área. Mas por ter acontecido há muito tempo, a radiação se dissipou o suficiente e a maior parte do local é realmente seguro o bastante para as pessoas visitarem a cidade e darem uma olhada em um lugar que ficou preso no tempo. Mas nem todos os lugares nessa área de precipitação nuclear são seguros para nós humanos. A zona de exclusão é atualmente o lugar mais radioativo da Terra. Isso se deve a vários elementos radioativos que foram liberados no desastre, alguns levando algumas semanas a alguns anos para começarem a se dissipar. Mas acredita-se que o mais perigoso leve cerca de 24 mil anos para acontecer. A longa exposição nas zonas radioativas de Chernobyl pode facilmente causar câncer, leucemia ou até a morte. Ilha Poveglia Pense em uma ilha que serviu como um lugar para enviar todos os infectados com uma doença mortal e altamente contagiosa, onde eles tiveram que queimar aqueles que não conseguiram sobreviver. Então, a história se repetiu devido a uma doença diferente e adicione uma instituição mental construída. Isso resume muito bem a história da Ilha de Poveglia. Devido à má construção e falta de gestão das instalações, ela se tornou mais como um lugar para exilar os doentes do que para reabilitá-los, com até mesmo um médico até realizando experimentos em seus pacientes antes de enlouquecer e pular da torre do sino. Mesmo depois que a torre foi derrubada, as pessoas dizem que o badalar do sino ainda pode ser ouvido à distância. E nos anos mais recentes, equipes de construção tentaram restaurar o prédio médico, mas abandonaram o projeto sem explicação. A Fossa das Marianas Cerca de 5% da totalidade dos oceanos da Terra foram devidamente descobertos. Em sua maioria, isso representa a superfície dos oceanos, enquanto o fundo segue completamente desconhecido. O ponto mais profundo conhecido pelo homem é a Fossa das Marianas, que só foi percorrida quatro vezes desde sua descoberta, não apenas por ser escura e assustadora, mas também pela quantidade de esforço e perigo que uma tarefa dessas acarreta. A profundidade total da fossa foi medida com cerca de 11 quilômetros. Em comparação, o Monte Everest é 2 quilômetros menor do que isso. São necessários equipamentos especializados como submarinos e pessoas treinadas para fazer a viagem, e mesmo assim, isso ainda não anula o possível perigo. O cofre do juízo final Este lugar é como um bunker, mas para plantas de todo mundo. Localizado na Noruega, o cofre do juízo final serve como um lugar seguro onde todos os tipos de sementes podem ser armazenados com segurança para terem uma maneira confiável de plantá-las, caso algo horrível como uma catástrofe global ou uma guerra nuclear destrua a flora atual do planeta. Somente sementes e pessoal autorizado podem entrar, pois qualquer fonte de perigo biológico pode comprometer todo o projeto que já possui mais de um milhão de sementes, que servem como seguro de vida para a Terra. Falando em Chernobyl, a radiação não apenas a tornou perigosa para os seres humanos, mas o efeito constante também foi capaz de criar espécies animais como resultado. Clique na imagem na tela para ver o top 10 criaturas nascidas em desastres nucleares. Música Música